O que é uma bandida? A hora que... A hora que... Não é que acaba a música, você precisa se cantar. Vai, vai, canta aí. Gente... Acabou o bebê dele. Ele foi seco. Ele foi seco. Criminhosa. Porro do D&D é ruim de... Aquela música... Pera aí que eles vão falar, vai ver o que vai fazer daqui a pouco. Nossa, eles chamaram? Eu sou o bebê que mandaram. Estou vendo a piada que foi assim, assim. O bebê que fez o bebê. 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 Já vai... Já vou colocar lá. Niver barra... Alentusa. Eu vou mandar o bebê que tá lá. Que difícil. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Eu já vi, já. Meu... É uma cara. É uma cara. É uma cara. É uma cara. A gente vai ver o bebê. É uma cara. 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 A gente vai ver se derrubar o carro do RobiRario. Eu até fui tirar o meu negócio do cabelo que tava voando, meti o braço na pele, tava todo roxo aqui, aqui assim ó. Quando a gente levantou o celular voando, não sabia onde eu vou dar, ela conseguiu ver assim. Cinco horas no celular. Gente, eu quero ir pro RobiRario, tô com uma inveja de vocês né? Cinco horas no final, não quero. Ó, RobiRario tem que ser dia 26 de dezembro, eu já fui dia 26 de dezembro, tava lotado. Dia 26 de dezembro, lotado. Isso daí quando eu era em namorado, era isso, era isso, era isso, era isso, era isso. Ah, agora é um momento raro, o prefeito tá falando, parou já, cansou. Ele nem terminou a frase, eu fui agora na loja, eu fui agora na loja do terror da torre, tava quebrada. Eu ia lá com os monstros, que aí não tinha filha de frinquedos, por isso não a gente nem tinha filha. Imagina aquelas criancinha voando, olha que o mostro parece, e a gente de moldada a criança vai, vai, vai. Não, dupla, dupla. Não, dupla, 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 dupla. Oi, Samara, não, dupla, 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 dupla. Nossa, tá fazendo um show aí. Tá fazendo um show de graça agora. Nossa. Como é que é mesmo? Porça. Acabou o cara. Vai, vai, vai. Não é nada bom. Como é que o time de viver pelo logo? Ele saiu no logo mesmo. Ele já pedeu 2.9. Apenas o que ele pedeu de 1.9. 2.9. Ele está fazendo é feio. Ele está feitando o negócio. Eu tinha vontade daquela guitarra Mais alto Vai lá Depois vai tirar o que vai Prazer que a gente pula A gente pula a gente pula Simpantismo Coitada Coitada Vamos lá Vamos lá Ele faz assim Puro veneno Puro veneno Tinha que terminar minha bênção Tá falando assim Oi Oi né Puro veneno Saberam como era pra ser um fotógrafo Tentamente de todo mundo É bem feito pra mim É de lindos é bem Vira pra lá Vira pra lá Aqui ó Apreensão do Rio de Janeiro Apreensão do Rio de Janeiro Vamos lá Vamos fazer uma carreirinha Mais um Vai ser tudo com isso aqui Vamos arrumar O que é o cartão? 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 Olha se cheirar isso aqui cruda Pra ficar até lindinho Essa aqui é da foma Eu não to nem tem turma É aquele negócio Pra ver se na bolsa faz assim ó Ai eu já fiz Aí eu já fiz isso É de novo Eu tô de novo Então tinhaWeb da Barão Abre o que Tá com foco Vai Agora cheira Agora cheira Agora cheira Você agitou agora Vai mexer Ai é alto os 10 reais... Vou arom lambre Olha o bolinho como é que é Olha o bolinho como é que é Olha o bolinho como é que é Você é uma boia porra Vai fumar Vai fumar o negócio Ela fumou oréga Não estou fazendo nada Ela fumou oréga Ela fumou oréga Vim você Vim você Ai que chique Top Ela bola e joga por outra Ai Michel Cacapô 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 Xô, 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 xô. Xô, 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 xô! Xô, 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 xô! Xô, 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 xô! Não ficou mais louco para nós, não! Pô, já tem 7 minutos e 50! O mais fruto dessa porra, eu tenho uma fruta! Certeza! Vai demorar um século pra colocar. O RH direto. Vou deixar ligado o computador lá! Você trabalha agente a calçada. eu não saí no vídeo aí né gente o vídeo fica claro pra gente ver o e aí olha tem de tudo aqui amigo ó porra de amanhecido maionese farofa e um pouquinho de solução para você colocar a sua receita é um palito para a consistência ela DIoga ao tiri o encosto da fiat amanhecer olha a vida Paria pelinho faz uma amiga bandida é incosta improved uma olha a linha só cabeça não é sal com como o 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